Você tá não, Mari, mas, enfim. Agora tá online no YouTube, gente. Tá ouvindo. Valendo, então? Valendo. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso e problemas técnicos e internet. Estamos aqui na atividade Primavera, o Núcleo Escola Comum. O Núcleo tem atividades formativas mensais e a gente optou para uma dessas nossas formações ser dentro do Festival de Primavera. O Núcleo Escola Comum tem a missão de criar uma proposta de uma escola autogestionada, popular e livre para ser debatido na Assembleia. E uma das nossas formações é sobre propostas pedagógicas, metodológicas e pedagógicas. E a gente já tinha iniciado já o estudo sobre o método Josué de Castro, aplicado nas escolas do MST. A gente lia os primeiros quatro capítulos. E hoje a gente vai debater o capítulo quinto, sexto, sétimo e oitavo. E quem aí estiver no YouTube, tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário para somar aqui no debate, que nós estamos aqui acompanhando. Também contamos com a participação de vocês aí. Está presente aqui hoje, aqui na sala, a Kívia. Tudo bem, Kívia? A Maria Clara. Estou também, Maria? Boa. E a Elisa. Joia! E eu sou o Zion, também faço da Vascola Comum. Faço parte também do Conselho Estrela. E vamos começar com as nossas, a gente lê o texto e com as nossas considerações. A gente, nesse debate, anota tudo, como vai estar lá, que nós vamos transcrever, fique ali de acordo, para no final, depois de tantas informações que a gente faz, a gente tirar qual vai ser a nossa proposta para o Estrela. Então, vamos começar aqui agora, a primeira pessoa que vai dar seu parecer sobre os últimos capítulos do Método de José de Castro. Vamos começar com a Kívia. A Kívia pode começar aí com os seus apontamentos. Boa noite, gente. Tudo bom? Então, esses últimos capítulos do Método de José de Castro, eu achei bem interessante, os vários apontamentos bem interessantes. E eu vou destacar aqui alguns pontos. Inicialmente, só vou dar uma jogada, se a gente iniciar a discussão, depois a gente pode entrar em cada um deles. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o Diniz, no capítulo 5 mesmo, ele fala sobre a importância do movimento. Eu até anotei uma frase aqui que eles trazem, que o movimento, por ser fluido, como o rio, o gás em seus estantes, não pode parar e nem ser parado, nem no espaço, nem no tempo. Então, ele trabalha muito, no capítulo 5, ele trabalha muito sobre essa questão do movimento e como o movimento é importante para a pedagogia em si. O movimento é uma coisa dinâmica, ele é um processo contínuo. Então, ele está sempre em constante mudança, sempre em constante transformação. E isso é uma coisa que a gente traz para o princípio pedagógico, porque o princípio pedagógico não é um documento fixo, será um documento que está sempre se transformando. E o método pedagógico, ele traz isso também para a sua pedagogia. Então, ele destaca muito que nada é estático, tudo se relaciona. E que isso é entre, não só as relações entre professores e alunos, mas a relação das pessoas com o entorno, das pessoas com as famílias dos alunos, que estão na escola. E ele traz aqui também uma coisa que eu achei bem legal de sacar, esse conceito de movimento, que é tudo que existe na vida humana e social está em perpétua transformação, tudo é perecível, tudo está sujeito ao culto da história. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque é isso, tudo é movimento. Eu acho interessante trazer esse conceito para dentro da pedagogia, para dentro da escola e pensar uma forma de trabalhar isso mesmo. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma didática, dinâmica, como seria o funcionamento disso dentro da sala de aula, dentro da relação dos educandos e dos educadores. Então, esse dinamismo, essa mudança e esse processo contínuo da própria pedagogia e da própria forma que a gente vai criar a escola, eu achei bem interessante isso de destacar. Outra coisa também que o método traz, que eu achei muito interessante, é o conceito de acompanhamento, que é preciso estar sempre acompanhando o desenvolvimento de Caio Educando e ele faz muito esse... Eu consegui fazer muito esse link desse conceito do acompanhamento com essa coisa do movimento, porque o educando vai estar sempre no movimento, ele vai estar sempre se transformando, sempre mudando. Então, ter esse conceito de acompanhar, de entender mesmo a dinâmica e movimento desse, não só do educando, mas com o educador também, eu achei muito interessante. Ele traz umas frases aqui para eu ter que acompanhar é estar em movimento junto com alguém, acompanhar a educação é estar junto no processo de formação e humanização de outras pessoas. Então, não é só um acompanhamento didático, acompanhamento da matéria que está sendo passada em sala de aula, mas esse acompanhamento social, político, intelectual da criança em si, e como é que a gente tem que trabalhar isso em conjunto, não é só passar um ensino em si, mas acompanhar todo esse processo. Então, esses dois conceitos que ele traz de acompanhamento e movimento, eu achei bem fortes, ele trabalha muito isso durante o texto. Aí eu queria iniciar a discussão com ele, jogar ele lá, para a gente poder dar início a essa conversa. Massa! É só passar a palavra para a Maria Clara, mas só para avisar para quem está escutando, esse capítulo 5, ele fala sobre o movimento, o capítulo 6, ele fala sobre acolhimento, o capítulo 7, ele fala sobre as personalidades e o capítulo 8, sobre as oficinas, que nós vamos aprofundar mais, que não é qualquer tipo de oficina. Maria Clara, você pediu a palavra aí, pode, de sua vez, ir dos seus apontamentos. Na hora que você falou isso, na hora que você estava falando, sobre essa coisa do movimento, começou a me remeter muito a parte do acompanhamento, que você gostou de falar isso, isso foi lá que eu falo. É porque... É quase como se essa coisa... Eu achei muito legal essa... parte do acompanhamento, justamente porque foi uma forma muito... É... Sei lá, muito mais concreta de explicar o que o método quer dizer com o movimento. Com certeza, assim, não é a única, mas é uma das formas em que isso se concretiza. E aí, o que eu achei muito mais interessante dessa parte foi isso aí que se falou, assim, da posição do educador como alguém que está acompanhando esse processo, esse movimento mesmo de educando e da coisa do caminhar junto. mas eu achei super interessante porque ele vai listando quais acompanhamentos que têm que acontecer. Então, tipo assim, acompanhamento do educando pelo educador, acompanhamento entre educandos, tipo, um com o outro, acompanhamento entre educadores, tem o acompanhamento do movimento, acompanhamento do método. E aí é essa... Ah, enfim, eu senti como uma coisa de presença no movimento mesmo, sabe? o que tem a ver com isso, assim, né? Com esse método de ser uma coisa que não está encerrada em si e que isso acontece por meio desse acompanhamento, assim, por meio de estar constantemente prestando atenção, assim, né? Tinha uma situação, eu não sei de quem que era, em algum lugar aí nessa parte que ele colocou no livro, que era uma coisa, tipo, assim, ah, mas o senhor faz tudo de propósito, uma coisa assim, o senhor faz tudo de propósito. O que que era isso? Vocês lembram? É a citação que ele faz no início do capítulo. É, no início do capítulo ele coloca a citação, eu achei, é bem interessante mesmo, eu achei que eu sei bastante dela. Deixa eu ver se pega aqui o que é. Eu achei. Ó, não gosto de dizer as coisas no ar, falo sempre de propósito. O senhor faz tudo de propósito? Absolutamente tudo, respondeu ele a rir. Uma conversa entre uma educanda e macarenco. É, essa situação me chama muita atenção que falam disso mesmo, tipo, se ele abriu o capítulo com isso, eu achei bem interessante que é isso. O que seria fazer de propósito, né? Tipo assim, então é bem essa coisa. E quando eles falam do acompanhamento também, eu achei bem interessante que, enfim, eles citam isso, que esse acompanhamento, a pessoa que tá acompanhando, ela tem esse papel de meio que, se ela tá acompanhando, ela tem uma bagagem, né? Então, ela traz pra ela essa bagagem e ela passa essa bagagem pra outra pessoa. Mas é entender que ela não é melhor do que a outra, que podia ter essa bagagem. É meio que ensinar e deixar a outra descobrir sozinha. Ela não tem que ser autoritária e, tipo assim, ah, esse aqui é o meu jeito, esse é o jeito certo de fazer. Ela vai passar a bagagem dela e a pessoa que tá recebendo essa bagagem vai descobrir, tá? Esse é o melhor jeito pra ela fazer assim, mas talvez eu faça de outro jeito e chegue no mesmo resultado. Então, eles falam muito isso, de não impedir novos caminhos de serem descobertos, né? Que aí que entra essa postura do diálogo, do acompanhamento, né? Isso eu achei bem legal. Com relação à questão do movimento, né? Nesse capítulo 5, ele faz uma análise, né? Inicialmente, igual a Kvy falou e tudo, agora uma coisa que me chamou muito a atenção num tópico que é sobre a historicidade do processo, né? Porque ele vai elencando, né? O que que torna movimento movimento, vai destrinchando o que é um movimento na visão do método, né? Ele vai trazendo também não só o movimento em si, essa coisa mais subjetiva, mas como o movimento mesmo, o MST em si, né? Esse movimento já mais delineado e tudo. E nessa parte da historicidade, eu achei muito interessante, porque ele ressalta a necessidade de que as coisas devem ser vistas, justamente por ser historicidade, que as coisas têm que serem analisadas a partir do passado, né? Então, o que que se conseguiu, o que que se pode pensar, o que que se pensando assim, onde é que deu, mas também a partir de uma análise de conjuntura, que seria uma coisa do agora, né? Só que, enquanto ele descreve movimento, ele chama muita atenção para que o agora, quando agora eu acabei de falar a palavra, já não é mais agora, isso já é passado. Então, assim, a análise de conjuntura, ela fica aí, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta, né? A gente, principalmente hoje em dia, nesse mundo mediatista e plástico descartável que a gente vive, não só nas relações humanas, como na educação, como em tudo, isso se perde muito, né? E aí as pessoas não fazem, não tem nem na vida, e muito menos na educação, essa garantia que a análise de conjuntura traz, de que realmente você está vendo, você está analisando as coisas de um ponto de vista mais próximo do real, do concreto, né? Porque as coisas, hoje em dia, cada vez mais eu sinto isso, na educação, na vida, as coisas são analisadas de uma forma muito isolada. Então, assim, você perde muito o parâmetro do que que... Ah, isso é assim. Não, mas isso não é assim. Isso foi construído a partir daquilo que juntou aqui. Então, assim, numa situação econômica, a gente tem isso aqui, mas essa situação econômica, ou isso é um reflexo de uma situação social? É um reflexo de uma situação ideológica? Então, eu achei muito interessante ele falar, dentro da historicidade, sobre uma análise de conjuntura, que é uma coisa que puxa muito para o presente, né? Mas aí ele... Cabe porque, anteriormente, ele faz essa relação, né? De que o presente, daqui a dois segundos, né? Que é até aquela situação de que você nunca atravessa o mesmo rio duas vezes, né? Ele até usa isso para... para materializar mais essa ideia. E fala também, né? Da necessidade de você olhar para frente, mas que não se pule essas duas primeiras etapas do passado e da análise da história em si e da análise de conjuntura. Eu também achei muito bacana essa visão, né? Do capítulo 6, que traz muito a ideia de... Apesar dele citar isso acima, né? Mas traz muito essa ideia do Paulo Freire, né? De que você não transfere o conhecimento, né? Que os educandos, os educadores, os funcionários de manutenção, qualquer que seja o agente, o agente externo da comunidade que não está presente dentro da escola fisicamente, mas ele mostra que essa presença existe e que está todo mundo junto. é um acompanhamento, não é um... Né? Não é um mestre-guia e o resto é tudo ignorante, né? Como é muito feita nessa educação que a gente tem hoje em dia, que é essa educação bancária, né? De se depositar o conhecimento em vez de construí-lo e ir somando, né? Otimizando o conhecimento. E aí... Depois eu quero... Vou falar um pouquinho do sétimo, mas acho que como a gente está mais ainda meio cinco e seis, se o Zayun quiser falar aí nele e a gente prossegue, né? Para não ir voltar tanto. Ok. Bom, capítulo cinco, né? Sobre o movimento. Eu estou bem de acordo com o que vocês falaram. Para não ser repetitivo, né? Vou falar alguns pontos que eu creio foram ainda não citados, né? Uma coisa que eu achei interessante, né? É que eles colocam, né? Que uma das formas, né? De educar, né? Nesse caso de movimento, é tanto, né? Fisicamente, né? O estudante, ele está no movimento, aí no caso, né? O MST, né? Porque ele vai entender que são de organização, de tarefas, de análise, de cultura e tudo que o movimento tem que fazer, sim, né? O movimento, por si só, ele já educa, né? Então, se você tem um movimento e uma escola dentro do movimento, isso tem um diferencial muito grande, né? E... eu vejo isso que o Estrela tem uma capacidade de fazer isso, né? Porque o espaço como o Estrela é um coletivo, né? Com diversas áreas de atuação e ele tem seus objetivos e ele pode ter uma escola, né? Um espaço de aprendizagem. E acredito nessa relação, né? Que a educação se passa pelo que o coletivo acredita, né? Pelo que a nossa gestão autogestionada propõe. Então, os estudantes, né? Na escola, eles ainda tendo essa perspectiva, né? Que eles também são do Estrela e também vão fazer a gestão do Estrela nas atividades. Isso, por si só, né? Já está contribuindo com esse movimento, né? No mais, assim, né? É bastante programático mesmo esse capítulo, né? Tipo, um programa que a organização faz no âmbito da educação, né? Você vê que está bem ligado, né? Com os objetivos, né? Finalistas do MST, né? Que abrange para além da educação, né? Porque a gente não muda as coisas só com a educação, né? Mas sem educação a gente também não muda. Então, tem que estar ligado, né? O que é o nosso objetivo, né? E está interligado, né? Esse programa que a gente coloca, né? da educação. O capítulo 6 do acompanhamento ele vê que o MST ele destaca, né? Um grupo, né? Só para ficar com essa parte de formação para ter tempo, né? De pesquisar, ler se formar e repassar isso, né? Para os educadores porque necessita, né? Ter uma pessoa destacada para isso ter um tempo para isso, né? não dar uma sobrecarga para os professores sim, né? Pode ir atrás também mas se a pessoa tem um tempo só para isso ela vai conseguir produzir, né? Ter um rendimento muito melhor e é algo que eu já estava meio já pensando, assim, né? Ter essa perspectiva também, né? Na escola comum, né? Destacar pessoas para fazer esses cursos, né? Poderiam ser professores poderem ser abertos para outras pessoas poderem ser uma forma de renda para a escola comum esses cursos, né? para pessoas que sem ser os professores quiserem fazer e realmente destacar isso aí, né? Para poder colocar isso na nossa escola porque fica uma função também, né? Porque de acompanhamento, né? Essa essa formação que não vai só ser uma questão de formação didática, né? Mas ver o que está acontecendo na escola uma coisa que gostei que sem acompanhamento não tem processo pedagógico, né? Sem saber o que está acontecendo com estudantes com a turma com a escola com o espaço em si, né? E avaliando a gente não consegue avançar e ele colocou, né? As propostas, né? De acompanhamento que pode ser e, né? Acreditar na mudança na realidade das pessoas assumir que ninguém se educa sozinho aceitar que pouco adianta essas pessoas não estiverem dispostas a mudar construir a coletividade e apostar nela com o espaço de educação perceber que a formação do ser humano é um processo e apostar na reciprocidade dialética e dialógica essa parte gostei muito a gente tem que ter flexibilidade né? Às vezes o que a gente planeja a realidade vai mostrar que algumas coisas não vai ser possível mas a gente também não pode trair os objetivos políticos, né? Qual que é o objetivo político dessa escola, né? A gente tá lá construindo um projeto político-pedagógico Então, a gente beleza vamos ser flexíveis mas não podemos desvincular do objetivo né? Então, a gente tem que ter né? Uma paciência histórica e pedagógica Então, aí coloca né? Flexibilidade nisso e inflexibilidade frente ao que afeta o coletivo Então, a gente não pode né? Permitir tolerar algo, né? que vai apertar de maneira negativa o coletivo Então, né? Se a gente tá acompanhando e trabalhando a gente tem que reconhecer os erros né? E o domínio dos comportamentos ideológicos nas suas raízes Então esse acompanhamento também parte né? De a gente entender que ele também é uma forma de a gente saber se a gente não tá se perdendo no caminho né? se a gente tá sendo cooptado ou se nós mesmos estamos deixando levar ele é um acompanhamento tanto metodológico pedagógico como acompanhamento político E aí, né? Coloca os princípios né? acolhida acolhida convivência a crítica camaradagem a dialucidade população amadurecimento então eu vejo aqui né? que existe propostas aqui né? Bem profundas que a gente não vai citar né? Totalmente mas é um acúmulo bastante interessante né? que se aponta de ter uma perspectiva né? é metodológico de acompanhamento tudo específico as possibilidades os princípios desse acompanhamento né? e o que pode ser feito né? e coloca né? até até opções né? pode ser através da insinuação pode ser através da entrega teórica fazer seminários instrução demonstração assistência colaboração intervenção pedagógica então é isso né? aí como é que vai registrar isso? vai registrar pessoa por pessoas por turma então achei que essa parte do capítulo 6 aqui achei a parte mais interessante dos capítulos que a gente tá lendo pra essa formação porque eu acho que acrescentou muito pra questões práticas mesmo né? e a gente vê também né? que o o quanto né? que a experiência né? o apumo que eles tiveram né? surgiu em algo né? tão rico e profundo né? são muitos anos né? de MST de ensinamento profissional proporcionou isso né? e acho que cabe a gente né? ver o que que a gente acha de positivo aqui o que que a gente acha que dá pra absorver e adaptar na nossa realidade então já que a gente tá nos 5 e 6 acho que a gente pode ir pro 7 e 8 e voltar aí a o ciclo aí eu vou deixar eu vou deixar a Elisa que ela falou que ela queria fazer considerações com o 7 e 8 eu vou deixar ela começar é então é eu queria Elisa só um minutinho é só avisar aqui que eu tô agarrando um pouquinho você vai pegar um copo d'água mas não abandonei ninguém não tá bom? você que pega um copo d'água beleza então só pra dar uma contextualizada na galera que talvez não tenha tido ainda um primeiro contato né? com esse 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 método ele você consegue baixar ele fácil tá? na na internet e lá nos primeiros capítulos eles dão uma ele ele dá né? o o o método dá mais uma noção funcional prática no sentido assim ele divide fala como é que as turmas são divididas como é que que tem a questão das turmas que o ensino ele não é e isso é falado o tempo inteiro mas ele né? exemplifica na prática é que o ensino ele não é o processo de aprendizado que se encerra na escola muito mais pelo contrário então assim é existe uma a o processo de aprendizagem considerado pelo método ele ele é considerado tanto a nível de dentro da escola como a nível na comunidade então eles têm as turmas escolares vamos pôr assim e as turmas comunitárias que a escola ou seja a escola conta o tempo que você está ali exercendo certas passando por certas questões dentro da comunidade como um tempo escolar vamos pôr assim né? que 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 não é não é escolar no sentido de estar dentro da escola mas ele contribui para a formação né? porque o método em si ele ele fala isso o tempo inteiro né? que a formação ela não é só intelectual ela não é só nada ela é tudo junto na verdade e aí é no nesse sétimo capítulo ele ele é personalidade e formação do caráter né? porque que eu tô falando dessa questão porque se junta né? essa formação do caráter ela vai depender diretamente de toda a bagagem da pessoa de toda vivência da pessoa atual e anterior e aí uma parte que que eu gostei muito é que fala é fala apesar apesar desses primeiros capítulos falarem muito de trabalho os capítulos que a gente não tá tratando aqui porque já foram tratados falam bastante de trabalho sabe? da formação da necessidade da importância do trabalho na formação do ser humano né? e aí aqui nesse sétimo eles falam que devemos falar não somente sobre a formação profissional na nova geração se não também sobre a educação de um novo tipo de conduta dos caráteres traços e qualidades de personalidades que são necessários no estado então pra mim aí esse sétimo capítulo ele completa muito algumas coisas que eu senti falta lá em cima né? porque eu pelo menos eu cometi o não sei se erro né? foi o jeito que deu pra fazer eu li o método de em duas etapas então inicialmente eu senti muito essa falta não de que o tempo inteiro eles falam da educação global né? vista de uma forma sistêmica isso eu não senti falta mas eu sentia que falava muito do trabalho colocava muito trabalho e tudo e aí aqui no sétimo capítulo dá uma amarrada sabe? as coisas pra mim fizeram muito mais sentido assim né? porque aí eles têm ele tem um capítulo inteiro que fala sobre isso né? e aí vem informações muito ricas considerações muito ricas né? ele vai falar sobre o processo de formação de personalidade e aí aqui nesse sétimo capítulo ele já não não tem tanto esse link tão forte com o trabalho tá? não tem nada contra essa 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 questão do trabalho ser tão elucidada né? eu só acho que às vezes a gente acaba se perdendo um pouco nesse discurso e se entregando muito a interesse do capital né? às vezes a gente até até se confunde assim e realmente aqui esse capítulo me me sarou assim dessa dessa impressão dessa dúvida que eu havia ficado nos primeiros capítulos né? e aí ele trata coisas como a importância das escolhas a importância de se ter um rumo né? das necessidades pessoais das relações humanas tanto no micro quanto no macro nesse capítulo também ele vai tocar nas questões de raça gênero que já foram abordadas mas aqui estão numa forma mais mais aprofundada né? questões da infância então esse capítulo pra mim me fez as pazes com qualquer dúvida que eu tava tendo qualquer mal entendido que eu que eu havia criado na minha cabeça né? porque fala de emoção que eu acho que emoção é uma coisa assim que eu acho né? dentro dos 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 maiores pensadores assim da do desenvolvimento infantil né? tem o o Valon que eu eu gosto muito eu falo sempre dele e ele é coloca a emoção como o fator mais capacitante e é que oferece né? maior gama de desenvolvimento pra criança e pro adolescente e que continua né? fomentando esse desenvolvimento pra vida adulta então esse capítulo eu achei muito muito sensacional e aí o oitavo capítulo já é mais é entra né? é bem específico respeito da oficina organizacional de capacitação e aí se alguém quiser falar dele eu o meu queridinho assim que eu queria falar mais no geral foi o Sérgio eu quero só falar só ponderar também sobre o sétimo porque eu senti exatamente o que eu senti o Lila tipo assim porque o o cinco e o seis e os outros capítulos né? que você falou também são capítulos que ele é mais objetivo sabe? ele traz os conceitos e traz como é que é e traz tipo né? acho que é bem isso que você falou e o sétimo ele traz eu acho que é um capítulo mais subjetivo sabe? é um capítulo que ele traz ele traz essas questões mais emocionais que ele dá personalidade e ele até usa é uma parte que eu gostei muito que é ele fala assim a mística deve ser pessoal e coletiva então ele usa essa palavra mística ele traz essa coisa de ser uma coisa bem interna sabe? uma coisa bem pessoal bem misteriosa assim e eu acho muito bonito quando ele fala que ele usa assim ó é a mística é aquilo que nos ajuda a enfrentar e superar os nossos desafios é a alma de um povo é mais do que um tempo é uma energia que perpassa o cotidiano então eu achei isso muito chique quando ele fala isso que é exatamente isso que você falou ele traz essa coisa da emoção eu li essa mística como se fosse essa emoção e não só essa emoção individual de cada um que cada um traz cada um construiu a sua bagagem mas é a emoção e a mística que a gente constrói junto como coletivo e ele até traz isso ele fala assim que a mística ela tá presente todos os dias mas nos dias de comemoração ela tá mais presente você sente o calor da coletividade você sente todo mundo ali junto por um motivo e comemorando junto então é é uma forma de ir concretizando no aqui no agora essa ele até fala essa utopia que a gente tem enquanto coletivo movimento etc que é a junção de várias personalidades junção de várias bagagens e de vários caminhos diferentes que se cruzaram por algum motivo e que esse motivo tá levando a um propósito maior a partir dessa construção da personalidade então é ele que fala que a mística pode se expressar através da poesia do teatro da expressão corporal individualmente coletivamente e principalmente nesses espaços de o coletivo junto dessas ações coletivas que trazem essas emoções e que são percebidas não só individualmente mas também no espaço você consegue sentir essa energia no espaço então é meio que uma materialização da personalidade assim então eu achei isso bem legal foi o capítulo que eu trago como queridinho também então só reforçar isso mesmo e o oitavo foi isso o oitavo é mais uma volta um pouco pra essa questão de como é que funciona essas organizações não dos eventos mas das oficinas e etc então só só reforçar essa questão do sétimo capítulo que realmente achei o capítulo bem marcante assim e que acho importante a gente reforçar isso quando a gente for criar começar a criar nossos movimentos na escola criar a escola em si que é um ponto que traz personalidade pra escola em si é uma coisa que marca mesmo e que deixa o ambiente mais gostoso de estar trabalhando e ser trabalhado pra todos eu acho que em todos os sentidos quer acrescentar a Maria? eu não sei se eu tenho muito a acrescentar não acho que só tipo né só repetiria o que vocês já falaram que eu também achei gostei muito do capítulo 7 por isso tem uma hora que eu acho que nem é no capítulo 7 mas tem uma hora em que ele cita uma carente em que ele fala uma carente que fala algo tipo que educação acho que sobre educação socialista em específico que ela deve ser não só pra fazer tipo pra fazer não só pra formar pessoas sujeitos que vão servir bem à revolução e servir bem ao socialismo o que seja mas também pessoas que sejam felizes pessoas que serão felizes que no fim das contas o objetivo disso tudo é que as pessoas sejam mais felizes então eu achei esse isso acho que tava faltando desenvolver essa citação do macarém pra algum lugar e eu achei que ah que eu acho que faz muito sentido que a coisa se tornaria incompleta né se fosse só sobre trabalho não sei lá né sobre o estar em movimento estar no movimento se não tivesse uma uma consciência disso né dessa sensibilidade assim eu acho que é uma coisa que tem que estar sendo trabalhada o tempo inteiro e eu acho essa coisa da mística fundamental assim pra que ah não sei acho que a gente a gente sabe do que que essa parte tá falando né é muito doido que é assim todas as vezes na minha vida que eu tive envolvida com alguma coisa coletiva o que sabe o que segurava aquilo ali era algum tipo de lixo assim seja o sei lá seja a festa seja o alguma coisa ali assim algum tipo de energia que flui ali no meio e que é e que tá nesse lugar do mágico mesmo né do misterioso dá pra você pegar assim a mão e que se expressa assim então eu acho que só o reforço mesmo que eu acho que essa esse lugar da emoção e da sensibilidade assim né fundamental eu vou fazer meus apontamentos do sete oito né sete o título dele né personalidade e formação do caráter resumidamente né que a escola ela não se limite né a capacitar o estudante meramente pra um emprego né pra uma formação profissional né dentro de uma demanda de uma sociedade que hoje né capitalista que quer formar subemprigos né essa questão ela gera muito já formulada né na pedagogia anarquista né era muito usar o termo instrução integral né instrução que conseguia fazer a plenitude né do ser humano porque assim antigamente né quando não existia nem escola né o que acontecia né se você era filho do sapateiro você ia ser sapateiro se você era filho do ferreiro você ia ser ferreiro se foi o dirante né assim as os saberes né meio que já tava meio determinado por classe ali era a forma não tinha muitos espaços pra você aprender outra coisa nem nem estimulado isso né era uma forma de manter ali né com a escola surgiu a possibilidade né de você ter um amplo né conhecimento pra romper com essa essa profissão a partir né da hereditariedade né só que a escola também ela surge né dominações religiosas capitalistas né e ela também coloca ali uma função ali pra que que ela vai querer né então hoje a gente tem isso né a escola hoje ela é uma grande creche né primeiro né pra deixar os trabalhadores tranquilos enquanto trabalham né pra não ter que tomar conta de filho e a segunda é né ofereceu o básico ali cada vez mais né português matemática eu tiro a filosofia sociologia e tal e eles sabem ler e escrever e é isso aí desde que as escolas particulares e tal dê uma educação aí pros filhos dos índicos que eles continuarem né então então além de oferecer uma escola né também de qualidade é uma escola que a gente vai fazer essas reflexões né formação carada pessoa personalidade entender a realidade e a partir dessa crítica né transformá-la é e essa questão da mística né que vocês falaram assim eu achei bastante legal que o MST no serviço do trabalho de base sempre pontuou né que não existe movimento social sem mística porque no movimento né se você olhar assim vai ter muita as questões metodológicas regras um negócio meio mecânico repetitivo frio né então a mística ela existe exatamente para não ser tão repetitivo tão racional ser um pouco subjetivo também né ser um pouco ver algo que está ali emocional ali o que liga aquele coletivo que faz você entender ali reconhecer também de outras formas assim ser as mais comuns né então a mística ele mede com esse lado cultural social psicológico que a organização em si não é suficiente né então uma escola também é assim né vai ter o espaço dos estudantes vai ter a reunião dos estudantes reunião dos professores assembleia geral metodologia mas né falta algo ali também para fortalecer esse vínculo né e a mística assim no trabalho social ela cabe muito bem na escola né e acho que na escola inclusive até mais fácil de fazer a mística né porque crianças jovens né eles estão ainda mais conectados né com esse lado né que a gente vai crescendo vai perdendo né a gente vai sendo podado aí com o tempo e o último capítulo né chama oficina organizacional de capacitação o que que é isso né o o MST ele é um movimento né de reforma agrária né de terra né ocupação para moradia e para fazer operativos agrícolas o MST ele cria essas oficinas né com o objetivo de de criar formações né para que cada vez mais né a pessoa vai também na escola também seja apta a fazer isso né porque eles estão numa ocupação né pode até optar a ser outra coisa pode mas se quiser continuar no assentamento eles né vão ter que estar capacitados né para aquilo não se perder então na realidade do MST essas oficinas organizacionais é voltado para cooperativos agrícolas pelo menos foi o que eu entendi né é eu fico imaginando assim meu estrela né como é que isso poderia ser para o estrela né eu boto muito a fé da gente pensar também assim né até para o pessoal participar do estrela do estrela formas né de instruir na gestão do estrela né o estrela tem as secretarias né então tem a geração de renda então vão ensinar o pessoal a captar a participação digital a ver formas de financiamento é tudo que pode ser de geração de renda vamos ensinar o pessoal a produção o que é a produção do evento né o cuidado produção em cuidado do casarão como é que faz o que precisa né a 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 as contas né que contas que existe como que paga como que a gente faz aí pra fazer o melhor possível essa gestão financeira as planilhas como é que mexe com o excel né bota ali e tal a de organização né como é que é a reunião como é que faz a ato como democratiza as informações então eu acredito muito assim né nessa metodologia assim mas a escola não é desvinculada do MST inclusive na parte que é o acompanhamento uma das formas de acompanhar o MST ele acompanha a escola ele vai é isso mesmo tá certo não tá não tá fugindo disso aqui não então acredito muito que o espaço ele também tem essa esse papel na escola né que a gente for fazer de tá vendo isso e tal como que tá perguntindo e criando mecanismos pra esse estudante ser o estrela né não só estudantes do estrela a gente fala né todo mundo que tá no núcleo é estrela né a gente tem essa perspectiva que todo mundo tá na escola é o estrela também então você você tá fazendo em algum nível no estrela você é do espaço com os seus deveres né e direitos e acredito né que trazer isso na juventude oxigênio essa essa galera que tá no estrela novas ideias né e que a ideia não se perca né e vai se retroalimentando então boto muita fé né que nessas oficinas se me aplicar de alguma maneira de alguma forma a escola seja um espaço pros estudantes além da escola né se apropriar do estrela olha a gente tá pensando pra escola pras comunidades pobres essas pessoas tomarem o estrela de vez né e e cumprir com o objetivo né do estrela ser um local pras minorias né seja de gênero de raça classe sexualidade e e acredito que a escola tem um grande potencial nisso termina minha fala aqui é eu acho que essa questão das oficinas inclusive não só com a escola né mas com os outros núcleos também porque eu acho importante a escola ter essa conversa e é o que a gente quer né que a gente é ter essa conversa com os outros núcleos que pertencem ao estrela então a partir dessas oficinas e formações a gente consegue não só ocupar o estrela mas a gente consegue também fazer esse diálogo entre entre os núcleos e fazer atividades juntas e juntos então acho que que a gente já vai fazendo acho que a escola vai ficar cada vez mais forte mesmo mas alguém quer concluir? não eu só queria colocar uma adenda assim que eu acho que tudo isso tanto que a gente consegue linkar com com o método ou que a gente tem como um vislumbre assim futuro né aproveitando aí que até o um dos do tema desse nosso festival de inverno é a questão da autogestão né e eu vejo assim que essas oficinas elas são muito isso né é um é o é o preparar né é o tanto essas oficinas no âmbito do do MST como esse processo de certa forma mais orgânico que acontece dentro do estrela né que ainda ainda não tem essa questão tão tão separada numa oficina em si a gente meio que vai vai fazendo e vai conversando e vai precisando e vai aprendendo assim é tudo passa né pela pela autogestão assim então é uma coisa que é tratada bastante lá nos capítulos que a gente não discutiu nos capítulos anteriores a esse do primeiro ao quarto mas que é sempre importante lembrar né que a a autogestão ela ela dá muita perna né ela dá muita possibilidade ela dá muita ideia e ressaltar assim a importância dela nesses todos esses processos principalmente no processo de aprendizagem né é isso massa mais alguém quer concluir? não? tá decidido então pessoal agradecemos aí todo mundo que é a live pra quem viu aí depois aí também seja muito bem-vindo aí e a escola comum é um núcleo aberto né com todos os núcleos mas a gente gosta de divulgar bastante isso a gente quer que mais pessoas entram participam disso né a gente tem essa missão bem difícil e muito trabalhosa né de apresentar uma proposta então a gente tem que ver quais são os primeiros passos como que a gente financia se a gente acha que tem que regularizar ou não que pedagogia a gente acredita né tá sempre reconstruindo o nosso PPP então é um processo assim que a gente tá construindo tá indo né com as forças que a gente tem mas sempre com mais pessoas melhores a gente tá sempre divulgando a gente pode as nossas reuniões a gente tem a reunião do núcleo e as reuniões de formações uma vez por mês a gente tá sempre mudando os horários porque os nossos horários também mudam né recentemente mais uma pessoa pediu pra mudar então a gente tem que vir nos horários de novo mas a gente sempre posta e fixa ali pra todo mundo ficar sabendo né possibilidades de participar as assembleias do Estrela sempre na última quarta-feira do mês às sete horas o coletivo também sempre coloca os links né a última assembleia que a gente fez inclusive já foi híbrida aos poucos a gente tá reabrindo o casarão dentro dos protocolos com atividades e voltar ativa né que foi uma resistência muito grande a gente conseguir sobreviver depois casar um gigante com suas demandas e contas a gente não poder não abrir mas conseguimos né e agora a gente né é colocar as ações né o núcleo comum núcleo escola comum tem muitos projetos que a gente quer colocar em ação e agora a gente vai poder colocar aí né quando né na nossa esperança aí pro ano que vem então também a gente colocou o nosso pixel aí no chat né quem tiver assistido depois quiser ajudar o núcleo pra gente fazer atividades se é muito bem-vindo e também tem a Evoé né a Evoé do Estrela né que é o nosso financiamento permanente pra manter as contas do casarão também divulgue e contribua quem puder também vai ajudar bastante a gente se você não pode ajudar a gente se você não pode ajudar financeiramente divulgando enfim de várias formas então muito obrigado e pessoal boa noite e até a nossa próxima live Zé eu parei de uma coisa também tem uma coisa deixa só é porque eu coloquei eu fixei aqui o Pix no eu coloquei ele como comentário fixo porque eu acho que depois que acaba a live os comentários somem então eu fixei ele ali de baixo é o nosso chapéu da escola comum né a gente faz tudo na tora todos os nossos atividades é tudo é feito de forma é sem não patrocinada e são todas gratuitas né então quem quem puder quem quiser como diz a Silco qualquer real é real tá lá nosso Pix fixado vai Maria e o que eu ia falar é que a gente ano passado e no início desse ano também a partir do nosso acúmulo de leituras e de um rolê que foi junto com a cozinha comum fizemos duas edições do nosso zinho que chama caderno de processo e a gente conseguiu imprimir esse zinho com vários exemplares então todos lá na casarona pra serem distribuídos de graça pra quem quiser esse sábado de 10 da manhã mais ou menos até umas 2 da tarde mais ou menos eu vou estar lá e eu vou entregar pra quem chegar pedindo e mas provavelmente vão ter outras vezes a gente ainda vai divulgar isso melhor mas esse sábado já tem e aí é isso também é uma forma de apoiar a escola comum espalhando aí a né os trabalhos que a gente tem feito então quem puder e quiser a gente agradece beleza obrigado aí até a próxima vamos encerrar boa noite boa noite boa noite beijo estrela oito anos resiste estrela resiste estrela